Olá você, eu sou Clésio BH, eu estou fazendo esse vídeo aqui sábado à noite 25 de março e eu faço um vídeo por dia por 365 dias, esse é de num 358. E hoje eu vou falar sobre esses novos termos que aparecem agora aí, né, com essas era digital e tudo, os termos que aparecem nas grandes empresas, né. Experiência do cliente, proposta de valor, empoderamento, tangibilizar ao cliente, tangibilizar o produto ao cliente, ser reativo, ser proativo, digitização, ou seja, são termos que vão vindo, às vezes até em, vem lá dos gurus americanos e as empresas aqui adotam, né, mudam, traduz para o português, e aí eu fico imaginando, né, esses termos, essas coisas etéreas, esses nomes bonitos, né, e eu quero ver isso resultado para o cliente, né, de resultado de retorno para o cliente e para a empresa, né, porque não adianta inventar lá, entrega de proposta de valor, experiência do cliente, empoderamento do cliente e não se traduzir em melhoria para o cliente, não se traduzir em resultado para a empresa, né, se ficar só nesses nomes bonitos, não leva a nada. Então, esse é um vídeo curtinho, é porque eu tenho feito curso, é porque eu tenho lido, assistido vídeos e tudo, e estou vendo muitos gurus, muitos, é, muitas pessoas, né, nesses vídeos falando sobre isso, proposta de valor em experiência do cliente, tangibilizar, empoderamento. Então, é só uma crítica aí, uma coisa, é, mesmo, só mesmo, uma reflexão, é o 358 do meus vídeos, né, eu agradeço aí quem assiste, quem comenta, quem curte, é, estamos chegando lá, está quase terminando, 365, então esse vídeo era só para falar sobre isso, essas palavras bonitas aí, aqui, todo mundo usa, mas às vezes nem sabe o que está falando, ou às vezes sabe muito bem, mas não traduz para que as pessoas, é, a gente sabe, é, tangibilizar, eu sei o que é, empoderamento, eu sei, experiência do cliente, digitizar, agora esse tal de proposta de valor é que me dói, mas, vamos lá, entrega de proposta de valor, também eu sei o que é, mas é, é, fica assim, essas palavras bonitas, assim, mas, eu quero ver isso traduzir em resultado, e não ficar só em palavras bonitas, tá bom? Então, um beijo, um abraço, brigadão aí para todos, beijo para todos, até amanhã no próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí E aí